Olá, a notícia está de volta com o senador Cristóvão Buarque. Senador, eu queria analisar com o senhor essa discussão que está tendo no Congresso sobre reforma política. Lá atrás, a presidente sugeriu até uma constituinte exclusiva para se fazer uma reforma política. Foi muito bombardeada a ideia, ela recuou em menos de 24 horas. Os juristas disseram, a maioria disse que não era possível. Ela insistiu na ideia de um plebiscito, mandou uma proposta para o Congresso com cinco temas. Chegou no Congresso uma discussão tremenda, porque o pessoal quer colocar mais temas, quer colocar a reeleição, ou no fim da reeleição, mandato de cinco anos, tem prazo para tramitar. Eu pergunto para o senhor, o senhor acha que a ideia de um plebiscito para a reforma política é factível e é desejável? Dessa maneira que está aí, não. Nenhum democrata pode ser contra o plebiscito, ouviu o povo. Mas essa que está aí... Constituição popular está na Constituição. Claro, na Constituição é fundamental. Mas essa que está aí é uma farsa. Primeiro pelos temas que coloca. Coloca dois que já estão resolvidos, que é a suplência e o voto secreto. Depois coloca um que não diz... Resolvidos porque é em votação no Congresso, né? Porque é em votação, mas no final, aceito, consenso, ninguém vai conseguir ser contra. Coloca um que é o financiamento público, mas não diz como. Então, eu posso ser favorável ao financiamento público, mas desde que o dinheiro não vá só proporcionalmente ao número de deputados. Porque aí é transferência de dinheiro público para o tipo de partida. Pois é, mas antes disso tem uma discussão assim, financiamento público puro. Você é a favor disso? Ou acha que, por exemplo, uma pessoa física, ela pode contribuir até um determinado limite, uma pessoa jurídica deve contribuir também? A minha proposta é proibir o financiamento de empresas, limitar o financiamento privado, pessoal, a pessoa física. Agora, para isso, precisa fazer uma outra reforma que não estão falando, é mudar o horário eleitoral e acabar com o marketing. O horário eleitoral deve ser o candidato falando. Se ele é tímido, ele mande uma gravação. Mas sem nenhuma parafernália de marketing. Hoje a política, sabe quem é que realmente custa? Advogados e publicitários. Se a gente resolvesse... Custa altíssimo nas campanhas. Altíssimo. Se a gente resolvesse uma legislação que não precisasse de tanto advogado e um sistema televisivo que não precisasse de marketing, cairia muito o custo. Aí bastava a contribuição pessoal. Agora, antes da gente entrar nos temas ali, a senhora falou, ó, o plebiscito do jeito que está aí não dá. E um referendo? Ou seja, o Congresso analisar e depois se submeter um referendo. Exatamente. Então, a proposta presidencial de fazer uma constituinte, eu acho que era boa. E deveria partir do Congresso. E eu fui um, junto com o Pedro Taques, com o Rodrigo Hollenbeck, com o Pedro Simão. Nós propusemos, já para as conselhas, nós propusemos. O Congresso propôs, por uma reforma da Constituição ou outro instrumento, a realização de uma eleição, de uma Assembleia Constituinte, 20, 30 pessoas, para em dois meses elaborar uma proposta que seria submetida a um referendo. Porque o referendo, ele diz sim ou não. Aprovamos essa proposta. Não aprovamos. Não aprovou, a gente rasga e faz outra. Então, é assim que eu acho. E o presidente argumentou, seria um desastre rejeitar uma proposta aprovada pelos políticos? Não, não seria um desastre. Seria o resultado. É da vida. Da vida. Faria parte. E a gente ia tomar cuidado para que não rejeitasse. Agora, eu acho difícil nós, parlamentares, fazermos a reforma. Porque nós temos uma qualidade, digamos assim, é o instinto de sobrevivência, que faz com que toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente pense como é que isso reflete no eleitor da gente. Esse instinto de sobrevivência faz com que a reforma política que a gente proponha esteja pensando, eu vou ganhar mais votos ou menos votos. Isso é democrático. O Congresso tem importado as coisas, né? Tem. Tem importado. Essa pressão não é boa para poder... Claro que é boa. Não é diferente agora para tirar essa zona de conforto? Não vai. Existir com esse instinto de sobrevivência? Essa pressão não vai. Mas quando começar a tocar, por exemplo, os privilégios parlamentares, o fórum privilegiado que eu acho que deveria acabar, isso devia estar no plebiscito da presidenta. A reeleição devia estar no plebiscito. O voto avulso devia estar no plebiscito. Voto facultativo ou não? Voto facultativo ou não, embora eu seja favorável, eu dou obrigatório. Eu vou contra a corrente. Quase todo mundo hoje é. Devia estar isso também. Então, eu acho que a gente deveria ter alguém, uma entidade, que elaborasse uma proposta para o Congresso. Podia até analisar ou não analisar e dizer, agora queremos que o povo diga sim ou não. Mas como está o plebiscito, eu acho que é um gesto de marketing. Pois é, o senhor já falou do plebiscito, do referendo, abordamos a questão do financiamento. Lá também está a definição do sistema eleitoral. Fala em voto proporcional, a manutenção dele, um distrital puro, um distrital misto e até o distritão. Enfim, são discussões muito complicadas. Dessas quatro alternativas, o senhor tem preferência por alguma? A minha é diferente, está na minha proposta. Eu tenho uma proposta toda arrumadinha de reforma política que já tem anos. Quem quiser, entra no meu site que está lá. A minha proposta é que cada estado, na hora de votar, escolha uma parte dos seus deputados no voto de todo o estado. E uma parte por distrito. É um misto. Que é um misto. Porque o misto, o distrital, permite que uma pessoa se candidate sem ter ainda uma carreira. Facilita para os novos. Mas quebra o lado das ideias. Você fica só no local. Você não debate as grandes ideias. Aí você vira um despachante mesmo dos seus interesses locais. Exatamente. Então, eu acho que é o primeiro passo para virar político. Agora, eu dependo distrital para todos os vereadores. Eu dependo que vereador devia ser... Ou seja, distrital. Tudo distrital. Todos. Porque o papel dele é aquele mesmo. Esse tem que estar perto da comunidade. Eu procuro uma outra coisa. Diga. Que eu acho que é novidade. Eu defendo que 50 deputados sejam eleitos pelo voto nacional. Porque eles não representam o Estado. Eles representam o Brasil. Eles vão sentar lá igualzinho os outros na Câmara. Mas eles seriam eleitos nacionalmente. E o fim das coligações proporcionais? Essa coisa de um partido pegar carona no voto dos outros. Uma coligação. Mas, por exemplo, o que ela colocou no plebiscito é para as eleições proporcionais. Para mim, o mais importante é acabar com a coligação na eleição majoritária. Todo partido devia ser obrigado a ela ser candidata a vereador, governador e presidente. Aí você acabava todos os partidos pequenos sem precisar de colocar voto de legenda. Ou limite de legenda. Cláusula de barreira. Eu não gosto de cláusula de barreira. Não é natural haver... A gente vê coalições políticas nos países, ou seja, um país social-democrata se une com o partido liberal para combater um partido mais conservador ou um partido mais à esquerda. Não é importante se permitir coligação em eleições majoritárias? Em geral, nos parlamentaristas que tem. Nos Estados Unidos, você não vê coligação. Você vê um partido, outro partido e avulsos. Cada um disputa. Ou outro partido. Eu acho que a coligação está fazendo com que muitas pessoas digam, vou criar um partido só para me coligar e tirar vantagem. E dar o tempo dela visão. Vira negócio. Vira negócio. Agora, a cláusula de barreira, eu temo porque limita. Um cara sozinho, de repente, tem uma boa ideia. Sem partido. Por que não deixá-lo ser eleito? É. A cláusula de barreira é uma exigência mínima de votos em alguns números de Estados, para que aquele partido possa ter acesso a fundo partidário, a maiores benefícios no Congresso. Isso são... As siglas pequenas se queixam de que seria uma medida contrária a elas. É contrária. Eu acho que a gente tem que ter liberdade. Agora, ao mesmo tempo, não dá para ficar com tantas pulverizações. Como é que a gente faz? Obriga que lance que endata o prefeito, que lance que endata o governador. Que não passa negócio, não pode fazer negócio. Aí não pode fazer negócio. Aí eles vão preferir estar em um dos grandes partidos. Eu sou defensor de fim da coligação para majoritária e proporcional também. A presidenta só colocou para proporcional. Fim do suplente para senador, está em discussão lá. Que solução que o senhor acha que seria adequada para isso? Para quando morre o senador... Exatamente. Tem um mandato de oito anos. Primeiro. De repente, você pode esperar mais dois anos até a eleição seguinte e eleger depois. Nenhum Estado vai ter inundação porque ficou sem um senador que morreu. Só se podia ficar sem. Fica sem senador. Não por oito anos, se ele morreu no começo. Até a próxima eleição, pode ser até de prefeito, se coloca ali. O outro é a Assembleia Legislativa escolher. É a solução americana. A Assembleia Legislativa escolhe. Manda um representante do Estado para cá. Fim do voto secreto no parlamento. Só um detalhe, eu só não acho certo essa ideia de o segundo mais votado vai. Porque se o povo votou para um... E a eleição é majoritária... E a eleição é majoritária... Tem muita gente que fala, olha, seria importante em algumas votações que se mantivesse o segredo, derrubada de um veto presidencial, por exemplo, para não sofrer pressão, eventualmente uma indicação para algum cargo importante, uma agência reguladora que não quer sofrer uma pressão direta. Como é que se houver essa questão do fim do voto secreto? Total. Abre tudo. Abre tudo. Porque você diz, o veto, que é o que mais o pessoal fala. Ah, o presidente vai pressionar para que você não derrube o veto dele. Mas o povo vai pressionar para que você derrube. E o povo tem direito de saber se você se submeteu ou não ao presidente. Eu sou o fim de todos os votos, inclusive para a escolha de ministro supremo, embaixador. Por que eu não posso votar abertamente para escolher um embaixador? Porque tenho medo que ele não me dê apoio quando eu viajo? Não, não faz sentido. Eu sou a favor, como Paulo Paim, que é o defensor disso, acabar voto secreto. Parlamentar não pode votar escondido dos seus eleitores. Fim da reeleição. Você já disse aí que tem simpatia pelo final da reeleição. Mais longe. Eu acho que parlamentar só devia ter direito a uma reeleição. Deputado e senador só podia votar uma vez. Só podia. Vereador, deputado. Mas não só isso. Líder sindical, diretor de clube de futebol, cartola de futebol. E prefeito, governador e presidente. Ou pode ter, ou sinceramente não tenho posição contra. Ou ter uma reeleição, sim. Como é hoje. Ou então, ou como é hoje, ou aumentar para seis anos e não ter reeleição. Por que seis anos? Porque se a gente coloca cinco, ele vai ter que fazer uma eleição no meio das outras. Se você põe seis, faz uma eleição no meio, junto com uma campanha para deputados, faz outra junto com vereadores. Agora, senador, na prática a gente tem com a reeleição, pelo executivo, um mandato na prática de oito anos, com uma confirmação no meio. As pessoas argumentam. Com quatro anos, você tem a oportunidade de trocar um governante que vai mal. Se você colocar um mandato inteiro de seis anos, você tem que esperar seis anos. É muito tempo. Então, seja mais responsável na hora de escolher. Sei, mas as pessoas... Mas a reeleição é muito complicada. Os primeiros quatro anos, o cara não é presidente, ele é candidato. Ele pensa como ele vai conseguir o segundo termo. Ele pensa como ele vai conseguir o segundo termo. Então, é muito ruim isso. Enfim, é uma experiência recente também, né? Tem lugar que tem oito anos. A gente não pode piorar o sistema político, não? Com que acabando a reeleição? Não, e tentando mexer em tantas coisas ao mesmo tempo. Não pode ser um monstrengo disso, não? Pode ser um risco. Talvez possa se fazer por partes. Mas há momentos que você tem que enfrentar. Tem que essa discussão de fazer de uma maneira assodada também? Não, assodada eu sou contra. Acho que está errado. O Congresso faz 20 anos que discute e não vota. Eu acho que a gente... Então, alguma coisa tem que fazer. Nós estamos errando hoje no Congresso no assodamento, para dar a impressão que está fazendo as coisas que o povo quer. Por exemplo, eu defendo royalty de petróleo para educação. O primeiro foi Brizola Neto na Câmara, eu no Senado. Eu brigo por isso, escrevo artigos. A maneira como a gente aprovou não foi boa. 75 para educação, 25 para saúde. Não, não é isso não. A velocidade. A velocidade. Sem discutir direito se o dinheiro fica no fundo e só usa o rendimento. Ou se a gente usa o fundo inteiro, usa a metade do fundo. Aprovou para dar uma resposta logo. Aprovou para dar resposta. Uma coisa que podia esperar, porque esse dinheiro não vem nem tão cedo. O Eduardo Braga disse que daqui a um ano virá 4 bilhões. Eu anotei. Vou cobrar dele daqui a um ano. O Eduardo Braga é líder do governo. É o abenado. É o abenado dele. Tem o IP do Amazonas. Então, eu acho que a gente está sendo muito assodado. O próprio fim do recesso que o Renan Calheiros quis, depois ele recuou e botou reuniões nas segundas e sextas. Isso é bom. O fim do recesso era para dar uma satisfação. Ia ficar vazio. Além disso, o assodamento é muito ruim. A gente precisa ouvir mais o povo e não ficar correndo atrás do povo. Senador, o senhor sempre defendeu aí que o Brasil tem um apartheid social, a coisa da apartação. E continua sendo condenado o país à pobreza por falta de estudo e de oportunidades. Tanto a sua batalha na área da educação. Uma bandeira que o senhor tem insistido, uma bandeira meritória, ao meu ver. Agora, de 2004 a 2010, 32 milhões de pessoas ascenderam à classe média. Você teve, com o ProUni, uma ascensão também, mais gente fazendo universidade. O senhor ainda acha que a desigualdade é um grande estigma do Brasil ou a gente avançou muito nos últimos anos? Primeiro, eu quero dizer que, se não estiver errado, a primeira vez que a palavra apartheid social foi usada foi na Folha de São Paulo, quando você era o responsável pela coluna painel. Foi ali que apareceu a primeira vez. E eu tenho guardado. Não sei se alguém disse antes. Eu acho que a gente continua com o apartheid. Vamos por partes. Os 32 milhões que subiram foi no consumo. Eles não melhoraram na escola do filho, eles não melhoraram no sistema de saúde, eles não melhoraram na integração plena. A gente apenas mudou a linha do apartheid do ponto de vista da renda. E, para mim, o que define uma pessoa estar dentro ou fora da modernidade não é mais o consumo nem a renda. É o seu bem-estar. A renda é uma parte. Segundo, na educação, nós melhoramos, mas a brecha da desigualdade ficou maior. Por quê? Porque a gente melhora mais devagar do que as necessidades educacionais. O que a gente tem que fazer na educação? Eu defendo a federalização da educação por cidade, colocando escolas com professor ganhando R$ 9 mil por mês, escolhidos de uma maneira muito rígida, sem estabilidade plena, podendo ser demitido por avaliação. Eu gosto disso. O senhor tem uma ideia do curso? O curso disso, você não faz de repente. Inclusive, porque os todos são novos. Alguns desses passariam no concurso. Depois de 20 anos, o custo vai ser de 6,4% do PIB, supondo que o PIB vai crescer a 3%. Se o PIB não crescer a 3%, a gente faz em 25, 30 anos. O importante é colocar uma meta e destinar os recursos paulatinamente. Mas outra coisa, a filosofia é, o atual sistema não vai dar o salto. A gente tem que fazer com que esse sistema vá diminuindo e um outro vá subindo, como o Brizola tentou com os CIEPS, como o Collor com os CIACs, mas pararam. O Brizola fez no Rio, o Collor não conseguiu levar adiante. Eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de coisa, com uma diferença. Em vez de sair pipocando escolas boas, fazer cidades boas. Todas as escolas de uma cidade seriam federais. Isso a gente faz em dois anos. Agora, de todas as cidades, só fazem pelo menos 20. Senador, infelizmente chegamos aqui ao final do programa. Tem um pinga-fogo. Eu queria perguntar, só responder rapidamente, uma ou duas palavras, por gentileza. Getúlio Vargas. Um dos grandes estadistas, se não o maior do Brasil. Juscelino Kubitschek. Igual. Ou então, se não o maior estadista, um dos maiores estadistas e um grande homem. Ditadura militar de 64. Foi o resultado do fracasso das esquerdas. José Sarney. José Sarney foi o cara que cumpriu tudo o que foi pedido a ele no processo de redemocratização. Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello foi alguém que foi caçado, a meu ver, por erros cometidos, porque não soube corrigir os erros a tempo. Itamar Franco. Itamar Franco foi um grande presidente que trouxe a estabilidade monetária. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique é um príncipe, como se diz, da política e que manteve a estabilidade, fez o programa, iniciou o programa Bolsa Família e iniciou a presença do governo exterior. Foi o precursor do Lula. Lula. A Lula foi o grande nome da história do Brasil, primeiro, pela mudança cultural do povo dizer um dos nossos pode ser presidente e bom. E, além disso, fez as coisas todas certinhas, mas não fez o salto que a gente esperava no social, como, por exemplo, na educação. Dilma. Dilma, primeiro, o fato de ser a primeira mulher presidente é grande coisa. Segundo, pelo heroísmo da sua vida de guerrilheira, que alguns põem como negativa, põem como positivo. Terceiro, ela é governada sob tutelas de partidos que ela não conseguiu se independizar, da força do PT e da falta de uma história prévia na política. Filme preferido do Cristóvão Buarque. Os Brutos também amam. Filme muito antigo. Um bom filme. Diretor de cinema. Diretor de cinema, Woody Allen, um bom diretor. Um ator. Um ator. Homem, Paul Newman. Uma atriz. Uma atriz, Angeli Jolie. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Uma música. Uma música. A banda. Um cantor. Um cantor. Caetano. Cantora. Cantora. Gal Costa. Um ídolo. Um ídolo. Dom Helder Câmara. Um livro preferido. Um livro preferido. Eu leio tanto que fica desvisto. Difícil, não é? Mas um livro que me marcou muito foi David Copperfield. Uma frase, um pensamento do qual o senhor gosta muito, pode ser um verso, um poema? Tem uma frase que eu gosto muito, desde menino, de Napoleão. Não há grandes homens, há grandes desafios e homens que os enfrentam. Legal. Obrigado, senador, pela entrevista. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado. É Notícia Volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está aí embaixo na telinha para você. E também as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço muito a sua audiência, tenha uma excelente semana e muito boa noite. E agora o risk mijnheil. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí